Pedido Nê apresenta o deputado Fratelinho Dário Madeira em Rússia, sessão plenária, segunda-feira. Representante Póvo Nê observa, Cátac, processo de pagamento de subsídio da equipa Frontline. Nela justo, no La Balanço, o sacrifício Nê Bé equipa Frontline oferece o de rola risco durante a situação de covid-19. Também a equipa Nê Bé e a linha Oin Liu retam subsídio renumeratório o montante Kikliu, comparado com a equipa Nê Bé e a linha Risco, mas o montante pode falar. Né Bé e a linha Oin Liu retam subsídio mil, nem saiu da máquina. Né injustiça, pô. Além de que não aconteça, os senhores e senhores, nós, agora, nós funcionários saúdicos, de bernAdórios no Openационional, é bem que não fale cá. Problema nê Bé. Nねぇ salário está a maior parte agora. Eu tenho que fazer a noite, se desercehs como o dominggu, ou�分couarah com a equipa de passement normalmente, por isso early 5 minutos salários nos блиhã, mas os senhores l Boone foram SEERII. E a Biban Hanessan, deputado bancada CNRT, patrocínio Fernandes Moss, russo deputado Sira, comissão EFI, que trata o assunto saúdico, atuarei no bucatuir assunto referê, não é o labelmoço de discriminação da equipa front-line, também a pandemia de covid-19 se dá o equilíbrio total. O problema é que a discriminação, a informação é claro, que a gente vai substituir pessoal de saúde Sira e front-line, que não é o assunto, não é, ou se parte de barra, que é preciso, não é o assunto, não é, a Comissão EFI precisa, é preciso, é preciso, é preciso, é preciso, é preciso, é preciso, não é, não sabemos o que acontece, não é. Antes, o Parlamento Nacional autoriza o governo de ralo transferência extraordinária ao São José Fundo Petrolífero, o montante de atos ruas lima nulo, e a aloca de atos de lima nulo para o fundo covid-19, incluindo o subsídio de uma caem com a equipa front-line Sira durante o fulantolo. A foi em dia fulanzunho, o oitavo governo, o russo tem autorização de atos ruas, o aluno loressing nem, ponto o aluno, mas o Parlamento Nacional aprova de pedido transferência extraordinário, o montante de atos ruas, o aluno loressing nem, também o São Rio Atos Lima, e o governo aloca o seu fundo covid-19, a consegue executar. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN.